Vamos mudar de assunto, vamos falar de coisa boa. Atenção você que tá em casa, para tudo que você tá fazendo agora, para tudo que você tá fazendo agora, presta atenção nesse recadinho que eu vou dar pra você. Oral Único Implantes, aqui na cidade de Três Lagoas. Você tá cabisbaixo, né? Não sorri mais, tá faltando dente aí na sua boca. Gente, eu tenho uma solução pra você. Ó, a maior e melhor clínica de implantes aqui da cidade de Três Lagoas, clínica odontológica, qual que é? Qual que é? Oral Único. E hoje ele veio. Hoje ele veio aqui, é um prazer em recebê-lo aqui. Chega pra cá, doutor Guilherme. Fala, Rodrigão. Como é que você tá? Tudo certo? Tudo jóia? Beleza, bacana. Ó, andei meio sumido, mas trouxe um presentinho aqui pra me redimir, hein? Olha só, ele trouxe um boleto a Oral pra mim. Obrigado, doutor. Pra usar, hein? E vamos fazer o seguinte, ó, vamos já ver. Aí, aí sim, ó. Tô bonito ou não tô, diretor? Fala aí. Ó, vamos lá, doutor. Quais são as condições pra gente, então, dar oral? Fazendo dois anos aqui? Dois anos. Então, a gente andou um pouquinho sumido esses dias aqui do programa, Mas, o que que acontece? A gente tá comemorando o nosso segundo ano de aniversário. O mês tá acabando, mas ainda não acabou. Temos hoje a tarde inteira e amanhã é o dia inteiro. E eu queria convidar você que tá aí em casa, precisando renovar o sorriso, iniciar o tratamento. Eu tenho 10 vagas, apenas 10 vagas, pra hoje e amanhã. 5 à tarde, 5 à manhã, ou as 10 da manhã. Quando tu antes ligar, reserve seu horário, vem fazer uma avaliação comigo. Só tenho 10 vagas, tá? Pra gente finalizar esse mês de aniversário. Esse mês de condições diferenciadas, esse mês de condições de aniversário, que quem ganha um presente é você. Gente, eu costumo dizer que a oral única aqui em Três Lagoas tem qualidade mesmo. Não é porque é cliente aqui do Pulseira, não. Conheço o doutor, sei da credibilidade que ele tem. E olha, o profissionalismo aqui é fera demais. Ó, você que tá acompanhando a gente, vem pra oral. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um negócio aqui. O pessoal que chega lá e fala assim, ó, Doutor, tô vindo porque eu vi o senhor lá no Pulseira, vai ganhar uma condição especial. Pode ser? Pode ser, certeza. Pode ser, certeza. É só entrar em contato, manda uma mensagem, já vão reservar seu horário. Tenho 10 vagas ainda. Essas 10 com essa campanha especial de aniversário. Então, só correr. Amanhã ainda dá tempo, é o dia inteiro, até as 7 e meia da noite. Então, você que viu a gente aqui pelo Pulseira de Prata, só deixar o contato. Entre em contato no 35220909 ou no WhatsApp no 9994-0909. Manda uma mensagem, fala que veio pelo Rodrigo, pela Pulseira de Prata, que a gente vai fazer caber no seu bolso aí essa condição. Tamo junto, doutor. Obrigado, viu? Um abração pra você. Parabéns pelos trabalhos, parabéns pelos dois anos aí, tá? Muito obrigado. Tamo junto sempre. Tá aí, ó, é o doutor Luiz Guilherme trazendo condições especiais pra você. Eu ganhei meu bonézinho aqui, ó, da Oral Onyx. Vou pegar pra mim. Você não vai pegar não, tira o zói. Zóião. Sai pra lá, é meu, é meu. Vamos seguir com o nosso programa. Vou apresentar o programa de boné agora.